Salve salve galerinha do youtube, tudo belezinho com vocês, galera no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a jogar usando o GeForce Now, eu sei que eu estava meio sumido do canal, fiquei o que? 5, hoje faz seis dias que eu não postava vídeo e o que que eu estou fazendo quando eu tenho tempo disponível, eu tô jogando o GeForce Now, tá ligado? Então assim, a primeira coisa que vocês têm que baixar é o GeForce Now, mas vocês não vão conseguir baixar ele pela Google Play Store, vocês vão conseguir baixar ele pelo Chrome, tá? Então basta vocês pesquisar GeForce Now, beleza? Clicar em download, vai vir a opção de download, você baixa o GeForce Now, ali ó, enjoy today, vai traduzir agora, junte-se hoje, ali ó, você cria sua conta, tá? Eu não vou ensinar vocês a criar uma conta, beleza? Mas o que eu posso fazer é deixar, eu vou, isso mesmo, eu vou deixar aí na descrição um vídeo onde alguém ensina vocês a criar, baixou o GeForce Now, tá ele, tá com a conta criada, tá? Assisti o vídeo que tá aí na descrição, a conta tá criada, tem ele no seu celular, agora, você vai lá pra Play Store, beleza? Aqui na Play Store, você pesquisa o seguinte, ó, o nome do aplicativo, já apareceu aqui em cima, aqui pra mim, aqui ó, o Rola VPN, tá ligado? Ai meu Deus, tem cada nome esse aplicativo, tá? Pesquisou o Rola VPN, instala ele no seu celular, beleza? Ó, o Rola VPN é muito fácil de usar, tá? Por que que você vai ter que baixar o Rola VPN? Porque o GeForce Now não tá disponível no Brasil, só por isso, tá? Então, você tá vendo ali, ó, em cima aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, que tá a opção ali, ó, GeForce Now. Eu, é, o Rola VPN vai mostrar todos os aplicativos que tem dentro do seu celular, beleza? Eu vou abrir o GeForce Now através do Rola VPN, tá? Ó, vou clicar no GeForce Now e ali ó, aqui em cima ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, aqui em cima, Aqui em cima ó, você escolhe o país que você quer conectar o Rola VPN, no caso, você tem que conectar pelos Estados Unidos, tá? Através dos Estados Unidos, você conecta o Rola VPN, escolhe os Estados Unidos, tal, e vai em aberto, tá? No meu caso, como eu já tenho escolhido, eu só preciso clicar ali ó, naquele botãozinho aqui ó, e ativar o Rola VPN. Ativei, pronto, beleza? Agora é só clicar no GeForce Now e clicar em Start, que ele vai abrir o GeForce Now. Abra o GeForce Now através do Rola VPN, beleza? Pronto, o GeForce Now aberto, tudo ok, o VPN ligado lá, olha lá a chavezinha lá do lado do Wi-Fi, o símbolo do Rola VPN aqui, em cima de mim aqui, e tô dentro do GeForce Now, beleza? Cara, eu podia gravar um vídeo direto, sem cortes, pra vocês verem que não é caô, mas pra ele não ficar muito longo, eu tô tendo que cortar ele, entendeu? Pra vocês não reclamar, porra, essa moca faz um vídeo muito enrolado e pá e pum e tal e tal e tal, quem é inscrito do canal, já sabe que eu faço os vídeos longos aqui no canal, beleza? Cara, uma coisa que você vai ter que criar, é uma conta na Steam, tá? Pra criar uma conta na Steam, é o mesmo passo lá de criar uma conta no GeForce Now, vai no Google, pesquisa Steam, achou a primeira opção, entra no site e cria sua conta, tá? Se você tiver alguma dificuldade, pesquisa no YouTube como criar conta na Steam, tá? Beleza? E, dependendo de alguns jogos, você terá que criar contas dentro das desenvolvedoras dos jogos, entendeu? Então, isso vai de você, entendeu? Eu não vou ensinar aqui no vídeo, pra não ficar mais longo do que ele já tá. Cara, eu vou tirar o webcam e vou explicar pra vocês, agora, o que é o macete do bagulho, tá? Se liga só, pesquisa Steam, vai vir ali ó, demora um pouquinho e tal, porque tá com VPN, vem a Steam, vai em Steam, tá? Clica em jogar, ó, entramos no Steam, beleza? Deixa eu puxar aqui o marcador aqui, pra vocês, a escova aqui, pra vocês conseguirem enxergar. Aqui, ó, na opção aqui, ó, que eu tô arriscando aqui, ó, tá? Você vai clicar nela, beleza? Aqui, ó, na opção ali, ó, sair do Big Picture, você vai clicar ali, beleza? E aí, vai sair, tá? Preste muita atenção nessa parte aqui, ó. Ali, ó, tem um quadradinho ali, ó, tá vendo? É ali que você vai clicar agora. E você vai abrir a Steam, da versão de computador, entendeu? Tá. Se liga aqui num detalhe, ó. Loja, ali, ó, opção loja, ali, ó. Tá? Vou clicar ali. E vai me direcionar lá, pra dentro da loja, tá? Aqui tem a opção, pesquisar. Vou clicar ali. E vou digitar aqui, ó. No teclado, aqui, ó, no canto, aqui, ó. Você puxa o teclado, tá? Vou puxar ele. Ó, teclado é aqui, ó. Tá? Cliquei no teclado, vou pesquisar. Free. Seria, o certo seria pesquisar, free to play. Free to play. Mas como free, só pesquisando free, já aparece vários. Eu vou pesquisar só free. Vou dar um enter. Enter. Vou tirar o teclado. Ó. Aqui, ó, do lado, aqui, ó, tem uma barrinha invisível. Ali, você vai clicar pra botar pra baixo, tá? Ali tem vários jogos que estão gratuitos. Mas só que eles não estão disponíveis no NVIDIA. Na NVIDIA GeForce Now, beleza? No GeForce Now não tá disponível. Então é aqui que entra o pulo do gato. Então você tem a opção de pesquisar tanto na versão da Steam do computador, como eu ensinei você. Quanto na pesquisa normal. Vai aparecer alguns jogos que são pagos, tá? Mas até mesmo os jogos que são pagos, você terá a possibilidade de jogá-los fazendo um macete que eu vou ensinar você no decorrer do vídeo. Ó, notem que eu cliquei nesse jogo aí, Kanesh, tá? Esse jogo aí é um jogo pago. Se eu não me engano, ele tava 55 dólares ou 55 reais. Mas no final do vídeo, eu vou mostrar pra você que deu a opção de eu jogá-lo, tá? Beleza? Aqui, galera, ó. Encontrei um jogo que deu o problema que eu falei, ó. Ali diz... Aqui, ó. Diz que... Não tem como eu jogar pelo GeForce Now, tá? Beleza? Mas eu vou tentar burlar isso, tá? Vou clicar em OK. OK, de novo. Ó. Vou de novo. Apareceu a mensagem, tá? Mas eu fui da mesma forma. Eu fui na loja. Opa. Ó. Eu cheguei ali. Vocês viram aí como é que eu cheguei ao jogo, tá? Beleza? Vou voltar ali, ó. Em Biblioteca. E vou tentar jogar o jogo. Pela opção do Zip. Ó. Zip. Set Zip File Manager. Tá vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. O botãozinho ali embaixo, ali, ó. Adicionar jogo. Clica naquele botão ali embaixo. Vai adicionar um jogo não Steam, tá? E procura aqui, ó. Nessa lista aqui, ó. A opção Set Zip File Manager. Beleza? Como eu já tenho aqui, ó. Eu não preciso procurar, tá? Aqui, ó. Tem a opção ali, ó. Da cá traquinha ali do lado, tá? Clico ali. Vou em Propriedades. Vou em Alterar. E vou procurar a pasta aqui, ó. Stem App. Beleza? Ampliar um pouquinho aqui pra conseguir procurar. Tá? Ela tá por aqui. Ali, ó. Passei um pouquinho. Ó. Stem App. Ali, ó. Tá vendo? Vou clicar ali. Abrir. Vou clicar em Common. Beleza? Abrir. Abrir aqui, ó. Tá? Abrir aqui, ó. Ali apareceu a pasta, ó. Kenshi. Vou clicar ali. Vou dar um OK. E tamo dentro do jogo. Entenderam? A resolução ficou meio pequena ali. Eu acho que eu não... Acertei direito os tamanhos ali, ó. Mas aquele jogo que eu tava tentando jogar lá, ó. Que eu não consegui jogar. Tá aqui, ó. Consegui abrir ele. Usando aquele pulo do gato, tá? Cara, eu vou deixar aí, no finalzinho do vídeo, passando um vídeo que ensina vocês a fazer isso. Eu... Onde eu ensino vocês a fazer isso várias vezes em vários jogos. O vídeo também é longo. Mas é pra vocês entenderem. Então, quando você se pergunta o que é que o Samuka anda fazendo, eu tô jogando o GeForce Now, meu guerreiro. Beleza? O vídeo de hoje era só esse. Apesar de ser um pouquinho longo. Eu agradeço a você que assistiu até o final. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer o canal. É nóis. Tamo junto. Espero que você fique com Deus. E até mais. Tchau, tchau.